Simplifique, x3 menos 8 dividido por x ao quadrado menos 4. Opa, aqui eu estou vendo que 8 é 2 ao cubo, lembra disso? 4 é 2 ao quadrado. Opa, então estou vendo a diferença entre dois cubos em cima e a diferença entre dois quadrados embaixo. Ah, então aplicando vai ficar x menos 2 que multiplica x ao quadrado mais o produto 2x mais o quadrado do segundo. Ah, dividido por quem? x mais 2 vezes x menos 2. Beleza, amassada? Show de bola? Entendi a chucrutina aqui, que maneiro. x menos 2 com x menos 2, tchau. Música